E aí pessoal, beleza? Também de volta com mais um vídeo, Playstation! Corra pessoal, mais um jogo grande de graça, é futebol, bora lá? Vamos todo mundo junto! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, é o eFutebol 2022, totalmente gratuito, já tá liberado, vamos já pegar o nosso, né? Bora! Sabia não? EFutebol, adicionar biblioteca, gratuito, muito bacana, tem uma tenda, bora aqui, vamos voltar. Pra quem é membro da PS Plus, tem um bônus, vamos também pegar o bônus, né? Uhul! Zero de custo! Vamos lá, vamos adicionar aqui, vamos ver o que que... opa! Tem que comprar, tem que aceitar, né? É de grátis, tem que aceitar, opa, opa, opa! Acordo, concordo! Pronto, adquirido! Felicidade! É isso aí, vamos ver o que tem nesse bônus, né? Um bônus exclusivo para assinantes da PS Plus. E eu? Esse bônus pode ser recebido e usado depois da atualização marcada para meados de novembro. Putz, só em novembro? Que merda, hein? Tá aí, mas é um mês, né? Quase, mas beleza. Pelo amor de Deus. É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? Já ganhamos até o bônus, hein? Show de bola! É futebol 2022, totalmente gratuito, para sempre, hein? Para sempre, não, perigo, não é para sempre. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Negócio de futebol, bacana, hein? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha se inscreva no canal. É nóis, Alan. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.